Tô igual atendente hoje, ó Daniane, gostaria de pedir sua ajuda Na minha escola tem um menino que vive mexendo comigo Ele é grosso e fica com aquelas brincadeiras idiotas de bater E isso acaba me machucando Já tentei falar com os meus pais E eles não estão nem aí O que eu faço? Não tô aguentando mais isso E o pior de tudo é que eu sou mulher E não posso me defender porque sou fraca Vamos lá, Fê Começando-se pelo negócio seguinte O moleque que tá te batendo Ele já é um idiota Porque ele tá batendo numa menina E aí você pode zoar ele Pode falar um negócio assim Pô, aí, tá batendo na menina por quê? Porque não gosta? É? É? Mas faz isso na frente da galera Então dá pra ele ficar bem sem graça mesmo E ele é um idiota Porque ele tá batendo na menina Ele é basicamente idiota Seus pais tinham que fazer algo quanto a isso Você pode falar também com a coordenação do colégio Com algum professor que seja de confiança Ou professora que seja de confiança Que ele tá fazendo essas coisas Pra você acabar com esse problema E não pense que só porque você é mulher Você não pode se defender porque você é fraca Isso é mentira Mulheres são fortes E se ele começar a encher seu saco Você tem total direito de se defender contra ele Só um chute no saco Já para tudo Hello, moto Gá, 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 gá Acho que depois desse vídeo No final Vê se Deveria pedir pro pessoal Não mandar pornô japonês Nem chinês Nem coreano Só uma dica Mas relito com sua reação Desculpa Marri mesmo Sisder Olha só Só porque tem vídeo Que a moça vomita Na boca do rapaz Não quer dizer Que todo porno asiático Tem vômito Não é assim Não vamos generalizar as coisas Ou será que todos eles tem Alô Ah, os heterossexuais acabaram de perder outro grande soldado Descanse em paz, dame Brother Já falei Falarei novamente Desde quando um jogo de videogame é responsável por definir a sua sexualidade Desde quando existe um jogo de gay e um jogo de heterossexual E desde quando ser homossexual é uma ofensa ou algo ruim Parem de usar isso como tipo uma ofensa Porque não é Eu acho que tipo assim O termo viado hoje em dia é mais uma força de expressão, tá ligado? Uma maneira de se expressar quanto a algo e tal Mas não é uma ofensa Para, cara Para com isso Sério Você jogar LOL Você jogar Dota Você jogar Barbie Truck Racing Adventures Você jogar, tipo, Nintendog Você jogar Cookie Mama Isso não faz ninguém homossexual ou heterossexual Cada um é o que é Porque é o que faz a pessoa feliz Ok? Então vamos crescer um pouco Próxima ligação Próxima ligação Gordo invisível? Que nada Gordo é ponto de referência Gordo é ponto de referência Tipo, a pessoa te para na rua e fala assim Então, eu estava querendo saber como é que eu chego na estação de metrô aqui do bairro Tipo assim Então, olha só Você vai seguir aqui reto Você vai seguir reto Tá vendo aquele gordo ali? Então, depois do gordo você vira à direita Aí é logo ali do metrô É do lado gordo Do lado daquele... É, 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 é Aquele mesmo Aquele obeso Aquele mamute gigante Isso Aquela rolha de poço Aquele filhote de baleia Aquele saco de estrume mesmo Aquela coisa enorme Aquela coisa enorme e ridícula O Majin Bu Ele mesmo É Eu estou surando horrores Próxima ligação Já eu vi um tatu no nariz do Damiani? Não, como vocês podem ver Eu tenho um tatu aqui Tem dois tatus aqui Dois tatus incríveis Eu tenho um... Eu crio tatus nas minhas narinas Porque são animais super incríveis E grandes companheiros para momentos de solidão Né, Jonas? E aí, Sarlene? Tudo bem? É isso aí Meus tatu Valeu Não para com o canal, Damiani Nunca Ok, eu não paro Eu não paro Próximo Primeira vez que dou um like antes do vídeo Só por causa do título O título é Se tiver pau pra mim tá ótimo Lívia Não se rebaixa esse ponto Por favor, tá? Não sai por aí Se tiver pau pra mim tá ótimo Porque não é bem assim Tem que ter conteúdo Ah, ah Ah, me realizando Você é gordo Você é foda Y entre parênteses Temos aí o Eric Um grande admirador de gente gorda Eu não sou gordo Eu sou fechado de catupiry nas bordas Uma deliciosa pizza É, eu quero muito emagrecer Ah, outro gato? Isso explica ver se não está rico Então, não sei se vocês sabem Mas o patrocínio da Pet Nanette Pra série Tori e Damiani A gente não recebe em dinheiro A gente recebe em mantimentos Para os nossos gatos Então, na verdade Os nossos gatos trabalham Eles fazem vídeos para o YouTube E o pagamento deles é em ração E areia E sachês E outros gastos deles Então, eu não tô pobre Por causa dos gatos Acabei de perceber Que na cena da Dona Aranha Dubstep Version Foi uma reverência ao primeiro filme Quando o Duende Verde vai atacar uns Brods E a Mary Jane tá no meio O Duende canta essa desgraça Hum, não Não vá tão longe Essa música da Dona Aranha É uma referência ao Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha é a Aranha E a Dona Aranha E os vilões Normalmente zoam ele com essa música Até nos quadrinhos Então, não Hum, não Procurou um easter egg Onde não existia Easter egg não confirmado Da Band no GTA V É igual o logo da Band Restei, resposta da minha Eu não tenho Twitter Nem vontade de criar um Onde eu mando a pergunta No Twitter Você cria uma conta no Twitter E manda a pergunta Para o Respondas Daoras No Twitter Não é nos comentários No Twitter É no Twitter Também Onde eu encontro Online Para ler Ou comprar HQs Do Homem-Aranha recente Recente que eu falo É onde se passa A história Do Homem-Aranha Até ele no futuro Há muito tempo Que eu não compro Quadrinhos físicos Porque eles demoram muito Para chegar aqui no Brasil Então eu espero Sair versões encadernadas Para adquiri-los Até porque as versões encadernadas Capa dura São muito bonitas Das coleções De ciclos temporais fechados E eu compro Meus quadrinhos Eu compro Eu não faço download De graça Vai pirataria Eu compro meus quadrinhos Num aplicativo Chamado Comixology Ele está disponível Para Android IOS E o Windows Phone E o Windows 10 Seja o que for Você pode ler no PC também Eu li no tablet Agora eu vou ler Mais no notebook Porque eu vou trocar Meu tablet Tipo no notebook Com o Windows 10 Tipo no notebook portátil Mas você pode ler Onde você quiser É tipo uma Steam De PC Só que de quadrinhos Você vai lá Compre os seus quadrinhos Faz download Para o seu dispositivo E eu sei diversos Montão lendo Suas histórias Se atualizadas Porque no mesmo dia Que chega nas bancas Na gringa Tem lá no Comic-Solo Para você comprar Você pode pagar Via Paypal Ou cartões de crédito Internacionais Gui Vê se está velho Obrigado É o que acontece Quando o tempo passa É E esse é o Saque Maravilhoso Se você quer participar do Saque Comente nos vídeos Do Damianizando E reza Para o Pai do Céu Para eu ver O seu comentário E achar que ele se adequa Aqui Para a gente Trocar Essa É Comenta É Ha 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 Se inscreve no canal Basta as coisas aqui Na descrição Livre de vídeo Tchau Tchau Tchau